Chiquinha é tudo de bom. Chiquinha é festa, né? Sempre festa. Com ela é muita alegria. Com todos os herês, na verdade. Os herês, eles são muito alegres, são de festa, né? De brincar, de levar as coisas de uma forma um pouco mais leves, né? Não é tão pesado, não. É tudo na alegria mesmo. Como ela diz, né? Como ela diz, não há capeta que consiga suportar, aí ela fala a festa, o barulho, as risadas, a correria, as brincadeiras que Herê faz. Eles ficam tão irritados, tão irritados, que eles preferem largar aquela amarração e ir embora, porque eles não desistem, né? Herê não desiste. A estratégia deles é essa, né? A estratégia de superação às situações maléficas, essa é a palavra da Chiquinha. Eu não desisto, né? Eu não desisto. É isso. E ela não desiste mesmo. Nela. Delícia. E prof, assim, como é seu aniversário, é aniversário da Chiquinha, então aí eu vou perguntar pra você. Você, o que você hoje pediria de aniversário pra Chiquinha? Pra você? Fala assim, eu, Cláudia, quero isso. Pra Chiquinha. Eu, Cláudia, Chiquinha, eu quero um apartamento na praia, de frente pro mar, com uma varanda enorme que caiba a minha cama. Adoro! Ah, tem uma coisa. Nesta vida... Tem que saber pedir, né? Nesta vida, de preferência, tipo assim, até o final desse ano, né? Vamos delimitar, senão ela me dá daqui a cinco vidas e ela fala, eu te dei, eu só não disse quando. Vou me dar um dia antes de eu morrer e eu falo, poxa, Chiquinha, nem aproveitei e ela falou, você não pergunta, você não falou quando, você só pediu. Esse é o meu pedido. Esse é o meu pedido físico, né? O meu pedido espiritual é, claro, sabedoria, porque sabedoria eu consigo tudo isso. E continuar abençoando o meu filho pra que ele desenvolva as capacidades de inteligência, de maturidade da qual ele tem e de qual ele vai exercer nessa vida. Como médium, independente se ele vai ser médium na federação ou não, que isso é uma coisa que eu... Quando o Mate nasceu, eu perguntei pro Zé da Luz, né? Que o Zé da Luz é que deu o nome pra ele, pro Matheus. O Zé que quis Matheus, né? E é o padrinho dele. E eu falei, mas e se ele não quiser seguir como eu e o Valmir? Ele falou, não tem problema. O que importa é que seja oferecido, ofertado pra ele um esclarecimento. Então, eu peço que a Chiquinha dê essa sabedoria pra que eu, como mãe, entenda as capacidades de inteligência dele e que ele entenda a si mesmo, saiba lidar com ele mesmo, ele com o mundo e ele entenda o mundo para com ele. É isso que eu desejo de presente, que tem que pedir bastante. Tem que pedir. Muito glitter. Muito glitter. E agora... Ela ensina isso, né, Paulinha? Sim. Ela ensina. Você me fala o que você quer. Eu vou levar pra Virgem Maria o que o seu mentor quer pra você. Mas eu quero chegar lá e falar, ó, o mentor quer isso, mas ela quer isso. Acho fofo. Acho muito fofo. Ela considerar o que a pessoa encarnada queira. Quer, né? Porque eu posso querer uma coisa, mas ela tá lá conversando com o meu mentor. Eu tô perdendo aqui um apartamento na praia e o meu mentor tá falando assim, olha, eu quero um outro emprego. E eu tô na varanda e ele quer outro emprego, ou seja, vai mudar a minha vida. Então, ela leva os dois. Quem sabe encaixa, né? Que encaixa o emprego, onde consiga dar um salário bom, ou de repente no outro lugar que tem uma varanda de frente pro mar. Porque tem que ser de frente pro mar, né? Afinal, de quando eu dormir com o barulho do mar, é coisa que eu não gosto do mundo. Com camarão pra mim, sem camarão pra ela. É, e uma coisa que a Chiquinha sempre também fala é, pede tudo. Tudo. Porque se conseguir 5%, tá saindo no lucro. Então, ela fala assim, ai, Chiquinha, eu quero uma casa. Ai, que pobre. Pede mais. Coloca mais coisa. Eu quero uma casa assim. Eu quero uma casa grande desse tamanho, né? Tem que especificar. Eu quero uma casa grande. Eu quero uma casa ensolarada, de frente pro mar. Que tenha o tal valor. Ela fala, coloca até o valor. Coloca tudo. Tem que pedir com tudo. E eu acho muito legal. Porque ela leva esse pedido dessa forma e faz as negociações. Porque ela é negociadora, né? Faz uma negociação que é incrível. É, a maior negociadora que se tem. Aliás, essa é uma característica da Chiquinha, né? Ela trazer, ela levar a pessoa... Tem duas coisas que são muito marcantes da Chiquinha. Ela levar a pessoa quando dorme ao astral pra conversar com as pessoas que estão envolvidas naquele conflito, no conflito que aquela pessoa se encontra naquele exato momento, né? Pra poder ter aquele alívio, aquele perdão restaurado. Que eu acho muito bacana isso. Porque quando a pessoa acorda, aos poucos, quando ela vê, ela já resolveu. E uma outra característica dela que eu acho incrível, incrível. Por exemplo, se eu tô com um problema com alguém. Essa pessoa tá encarnada. E não adianta. Porque eu sei que se eu escrever hoje pra pessoa, eu vou receber um tapão na cara, né? Ela fala assim, tenha paciência. Eu vou fazer você encontrar com essa pessoa. Então, você anda na rua assim. Anda assim. Costura aqui. Põe o parafuso. Faz alguma coisa. Põe o super bonder. Gruda aqui. Porque eu vou fazer você encontrar com essa pessoa. Na hora que você encontrar, você sorri. É a primeira coisa que você tem que fazer. Pra quebrar o mecanismo de defesa da pessoa. O choque. Porque você vai conversar assim com essa pessoa em si. E é inacreditável. Porque ela fala, vai ser do nada. Vai ser inesperado. Pra justamente fazer com que os dois estejam despreparados na arrogância. Pra que a alma converse. E tenha uma boa produtividade. Então, já é um preparo pra esse perdão. Então, essas duas técnicas dela. Que são... E o objetivo é sempre o perdão. É carta registrada dela. Eu vou te levar pra você conversar com fulano, com beltrano. Quando vê, ó. Resolveu. Ai, quanto tempo demora? Quanto a sua teimosia. E ela bem gentil, né? Quanto a sua teimosia persistir. E não perdoar a si mesmo. E não perdoar o outro. Porque essa parte é sua, não é minha. Eu encontro, tiro os capetas. Converso com eles. Converso com vocês. Mostro onde ficou a... Tento a desofensa. Mostro os argumentos. Mostro que foi uma situação ridícula que houve. Mas eu não posso mandar no seu coração. Aí é o livre-arbítrio. Aí é a sua parte. Ah, mas e se eu perdoar e a outra parte não perdoar? Aí, ok. Se a outra parte não perdoar, eu mesma faço. E você segue a sua vida. Não se preocupa. Porque ninguém é obrigado a perdoar. Mas a oportunidade você vai ter. Então, são duas estratégias. Uma espiritual e outra física. Que tem o mesmo objetivo. O perdão. Aliás, foi ela que trouxe essa frase, né? Menina Isildinha, de asas ao perdão. Que foi o slogan. O ano retrasado. Que nós colocamos nas camisetas. E é dela o slogan deste ano. 2020, não me limite. Que nós compreendemos muito bem. Porque é não me limite, né? Porque que 2020 é não me limite. Isso nós só fomos entender com essa pandemia toda, né? Sim. E qual, hoje, você pode me pedir para a Nossa Senhora. Vai encaminhar diretamente para a Nossa Senhora um presente de aniversário seu para a Chiquinha. Qual é o seu pedido para a Nossa Senhora? Nossa, você me deu uma tarefa agora, hein? Eu vou falar a primeira coisa que me veio à mente. Porque eu acredito que é na primeira coisa. Porque a segunda já é essa elaboração, né? Tentar colocar no racional. Eu acredito que é a evolução, a oportunidade, cada vez mais dessa evolução. Que ela tem muito orgulho de ser legionária de Maria. E para ser legionária de Maria, se passa por vários testes. E depois de passar por vários testes, se é testado novamente. Por quê? Porque qualquer ato contra qualquer princípio da Nossa Senhora, que vai muito além do que nós acreditamos que são princípios, né? A pessoa perde, o espírito perde essa faixa de legionária. E começa tudo de novo, né? Então, se ela se comoveu demais com alguém, se ela tentou ajudar alguém que, de repente, não queria ajuda. Por isso que eu disse, são nuances espirituais da luz que eu tenho certeza que nós não vamos compreender, né? Porque é muito mais do que a nossa inteligência possa se entender. Então, eu desejo que a Virgem Maria dê continuidade a essa faixa tão querida de legionária de Maria para a nossa querida Chiquinha. Essa oportunidade de continuar sendo legionária. E dessa faixa evolutiva, além disso. Que é algo que eu não sei. Eu só sei, eu só consigo saber o que ela tem para ensinar. Então, eu tenho que desejar para ela aquilo que eu não sei que ela sabe que ela gostaria diante da evolução dela. Que lindo, eu gostei, adorei. Lindo, lindo, lindo. E muito glitter, muito glitter. Como aniversário, seu aniversário e aniversário da Chiquinha, o que você presenteia os nossos telespectadores, as pessoas que estão assistindo agora essa entrevista, esse momento tão gostoso de amor? Gente, olha, eu emano para vocês, diante da mediunidade da qual a mim foi concebida, as bênçãos da menina e zildinha, que é o meu maior presente que o Zequinha falou. Eu falei, o que eu tenho que fazer como médico? Você tem que apenas espalhar as bênçãos. Então, que seja feita a vontade do nosso Senhor e recebam as bênçãos da menina e zildinha. E tenham ao seu lado essa Chiquinha que eu e a Paula conseguimos apresentar um pouquinho mais. Alguém que te ajuda a tirar os nós. Que é aquele espírito que... Deixa você falar. E aí ela fome, ela toma água, ela toma água. Deixa você falar. Quando você acabou de falar, ela fala, vamos para a solução? Pronto, se abafou? Agora vamos para a solução. Então, é isso que eu desejo para cada um de vocês. Que cada um veja a solução no seu caminho. E quando estiver complicado demais, lembra, olha para a situação e fala, Chiquinha, 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 Chiquinha. Como ela disse, a palavra Chiquinha vai percorrer a sua cabeça. Você vai começar a dar risada, porque você vai se sentir tão idiota, tão idiota, que você vai... Voltou? Que você vai parar e pensar, por que é que eu estou me vendendo? E é isso. Muitas bênçãos que vocês... E eu peço para que a Chiquinha acolha os pedidos pessoais de cada um de vocês, porque isso eu tenho uma certeza que ela vai fazer, né? Acolha os pedidos de vocês e leve para a Nossa Senhora, para que Nossa Senhora atenda. E outra coisa que a Chiquinha também faz, né, Paula? Ela traz... Ela tanto traz quanto ela te leva para que você tenha a companhia daqueles da qual você ama e que se foram. Do mesmo jeito que nós tivemos o Evangelho com o Tarcísio, que ele fez isso, a Chiquinha faz isso diretaço. Está com saudade de alguém que já foi? Dorme, pede para a Nossa Senhora permitir com que a Chiquinha te leve. Você tem esse encontro de amor. E é isso. E espalhe o amor. Espalhe esse amor por essa pretinha, que é assim que se fala agora, né? Porque ela fala assim, ainda bem que eu estou do outro lado, que eu posso falar como eu quiser, né? Mas essa pretinha maravilhosa... Ela fala que ela é afrodescendente. Afrodescendente. Ela é afrodescendente. Ela falou que ela tem que falar que ela é afrodescendente. E ela tem orgulho de falar isso. Orgulho de falar. Porque ela falou... Eu falei, pô, Chiquinha tem que falar. Ela falou, tem. Tem, porque eu sou. Eu quero ser. Eu adoro ser. É a minha marca. Eu falo, tudo bem. Tudo bem. Então, que nosso senhor e a meninizidinha abençoe a cada um de vocês e dê esse presente da qual vocês estão querendo. Ah, que lindo. Adorei. Amém. Terminamos a nossa entrevista com chave de ouro. Agradeço a presença de todos e a sua presença, prof. Tão maravilhosa. Trazendo essas histórias e esse aprendizado tão incrível. Obrigada. Eu que te agradeço, Paulinho. Um grande beijo pra todo mundo. Luz nela, Jesus. Luz nele, Jesus. Luz em mim, Jesus. É pouco, eu quero mais. Um grande beijo. Até a próxima. Feliz aniversário, Chiquinha! Feliz aniversário! Uhul!